Olha galera, vou mostrar pra vocês aqui. Cheguei hoje, olha como está, todo emporado. O corpo todo aqui perto do pescoço. Não sei se vai dar pra você estar vendo aí, olha, todo emporado. Aqui, olha. Aqui Aqui do lado Aqui do outro lado Então eu vou estar mostrando pra vocês aí Quando o cachorro empolar O que vocês fazerem, tá certo? Vou estar Medicando ele, mostrando pra vocês Pra ajudar vocês aí também Então não esquece Dá um like se vocês gostarem Se inscreve, né? Eu vou estar postando sempre os vídeos aí Dicas pra vocês E é isso aí Segue nóis Então pessoal, o remédio que eu usei Foi esse aqui, ó Biodex Ele serve como anti-inflamatório Ele é a base de dexametasona Então ele serve como Anti-inflamatório E anti-alérgico E as feridinhas Aquelas vermelhinhas Aquelas vermelhinhas Que apareciam em tal Como eu mostrei É alergia Como aqui tem muitas formigas Besouros Aí ao picar Ele fica todo empolado Mas alergia Ela pode ser causada também Por alimentação Ele ter O cachorro ter Alergia a algum elemento Que tem na ração Então Esse remédio Auxilia Em sair Tá certo? Eu consegui Comprar ele Por Doze reais Aqui tá Três e vinte Mas eu consegui Comprar ele por doze A mulher fez por doze reais Ele vem Com vinte comprimidos Então eu tô dando Doze comprimidos É um comprimido Para cada dez quilos De peso Do cachorro Eu tô dando Os dois Divido Um pela manhã E outro à noite Apesar do peso dele ser A mais que isso Mas Resolve Coloco Doze comprimidos O ideal seria Três comprimidos Pelo peso dele Então eu vou mostrar Para vocês Tá com três dias Que eu tô dando Um comprimido Vou mostrar para vocês Como é que tá Como é que ficou Se ele é aqui No flash do telefone Aqui como vocês Viram aí Tava todo empolado Tava todo vermelho Todo cheio De Aquelas pintinhas Aí já tô dando Remédio Já tá Deu uma melhorada Muito boa Levanta aí Levanta aí Bora Esse lado aqui Também Não tem mais Então Digo para vocês Se tiver Cachorro com alergia Parece uma Parece uma As feridinhas Impulou Vocês podem estar Dando esse medicamento Aí Que é muito bom Certo Não serviu para mim Espero que tá Podendo ajudar vocês E Se vocês Curtiram aí Se gostaram Só deixa o like E se inscreva aí Também Que eu vou estar Postando mais dicas Aí Tá certo Então valeu galera Segue nós Tchau 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 Tchau